e olha o tamanho olha o tamanho da sucuri gente aqui na estrada aqui em lucas olha ela não meu deus do céu nunca vi isso aqui de perto olha isso aqui gente aqui perto de um corrigozinho nas lavouras olha o tamanho olha lá ela não ataca aqui não? vai descer não olha a cabeça dela apontando para cá já vai descer gente do céu olha isso aqui primeira vez que eu vejo que assim solta olha a cabeça dela 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 olha a cabeça dela